Música Um comerciante foi assassinado a tiros dentro da casa onde morava no São José, bairro da Zona Leste de Manaus. E olha, a principal suspeita é a ex-companheira da vítima que não aceitava o fim do relacionamento. Vanderlei Cunha de Souza, de 48 anos, foi assassinado dentro da casa dele na Rua Castanho, São José Operário, Zona Leste de Manaus. A vítima era feirante e estava dentro do quarto quando foi atingida por um único disparo que acertou o peito. Vanderlei chegou a ser levado para o Hospital João Lúcio, mas morreu ao dar entrada na unidade. De acordo com a família, a vítima vivia um relacionamento conturbado com a companheira, identificada como Kelly Fabriciane Bezerra. Na noite de domingo, Vanderlei pediu a separação, depois de mais uma briga. Segundo informações de familiares da vítima, a mulher teria planejado o assassinato porque não aceitava o fim do relacionamento. Na noite de ontem, ela foi flagrada junto com o filho pelas câmeras de segurança aqui da rua. Em seguida, os dois fugiram e nem chegaram a prestar socorro à vítima. Durante as investigações, foi encontrado um bilhete deixado pela mulher que dizia que nenhum relacionamento morre de morte natural. Imagens da câmera de segurança de uma casa foram entregues à polícia. A família agora só pede justiça. Eu falei para ele que saísse fora. E como eu falo aqui, a gente espera por justiça. Que a justiça venha a se cumprir. Realmente que venha a pegar o culpado. E olha só, depois de marcar um encontro pelas redes sociais, um adolescente de 15 anos foi apreendido, suspeito de estuprar e manter em cárcere privado uma menina de 11 anos. Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o caso aconteceu no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, neste último final de semana. Os dois, a garota de 11 anos e o menino de 15, se conheciam há mais ou menos um mês. E o menino havia pedido a adolescente em namoro. Foi aí que eles marcaram um encontro na casa dele. Eles foram para a frente de um colégio e de lá seguiram para a casa deste garoto. E lá passaram a noite juntos e mantiveram ali relações sexuais. Foi quando no domingo a mãe desta menina acabou dando falta da garota e entrou em contato com a polícia. Os policiais então se deslocaram até o local, receberam informações de onde eles estariam e lá encontraram os dois adolescentes que foram apreendidos e trazidos aqui até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Pela legislação, pelo Código Penal em contrapartida juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que se ela tem menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável pelo fato dela não entender o caráter ilícito desse fato. Por mais que haja um consentimento, inclusive isso já foi até simulado pela STJ, por mais que haja um consentimento, ela não tinha como entender o caráter ilícito desse fato. Agora o caso está pelo Ministério Público que vai avaliar a punição que este jovem vai ter que receber. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. A jovem que participou do concurso Miss Amazonas e foi esfaqueada durante um assalto em uma banda de carnaval no fim de semana permanece internada em estado grave. Ela está em coma induzido e corre risco de morte. O suspeito está preso. Neste vídeo gravado minutos depois do crime, a jovem gravemente ferida está caída no chão. Os amigos se desesperam na tentativa de parar o sangramento. Tira a sua camisa aí! Tira a sua camisa! Tira a sua camisa! O crime aconteceu na noite do último domingo aqui na região central. A jovem estava com um grupo de amigos. Eles haviam acabado de se divertir no desfile de um dos blocos mais populares e famosos da cidade. Aí ela pegou e pediu para tirar uma selfie do meu celular. Aí quando ela foi fazer essa selfie, ele apareceu. Do nada foi muito rápido, muito rápido mesmo. Ele apareceu e puxou o telefone da mão dela. Ela se assustou e ele pensou que ela ia reagir, mas foi o susto que ela tomou. Aí ele atingiu ela com a faca. Mabel Cristina Oliveira dos Santos, de 25 anos, passou por cirurgia. O amigo dela, Felipe Ferreira do Carmo, de 28 anos, levou dois golpes no peito e um no braço. Os dois estão internados no mesmo hospital. A situação dele está mais estável, ele já está em recuperação. Agora a situação da Mabel é muito delicada. Ela corre risco de vida ainda. E isso faz com que a gente fique muito preocupado também. Mabel já disputou o concurso de Miss Amazonas duas vezes. A última foi no ano passado. Essas foram as últimas fotos com os amigos minutos antes do ataque. Os pais das duas vítimas não quiseram gravar a entrevista. O venezuelano Nestor Caldeira Rodrigues foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio. O telefone da vítima foi recuperado. A gente está em oração constante por eles. Eu tenho certeza que ela vai sair dessa. É uma menina meiga, cheia de saúde, cheia de sonhos. E eu tenho certeza que logo, logo ela vai estar no nosso meio, sorridente do jeito que ela era. O próximo bloco, em Parintins, ações de orientação contra a gripe H1N1 são intensificadas depois da morte de uma grávida. É já, já. O próximo bloco, em Parintins, ações de orientação contra a gripe H1N1 H1N1